Falei, fala que você não vai abrir pra mim hoje não, pelo amor de Deus! É, porque tem dia que ela abre, tem dia que ela... Nossa, eu cheguei a soar, tenho que fazer umas limpezinhas aqui. Mas tá bom, dá pra gente ir. Ontem foi de boa. Sabe o que que acontece? Bom dia a todos, nós estamos pela plataforma YouTube, seja a todos muito bem-vindo. Quem não chegou ainda, vai chegando, vai deixando seu like e vai se inscrevendo. Já vou entrar no assunto. Desculpa. Deixa eu falar pra vocês. Sabe o que que acontece? Eu ontem não gravei pelo desktop, não. Aí, eu tomei café agora. Desculpa aí, gente. Vocês não tem nada a ver com isso. Tô quase voltando o vídeo. Melhor, né? Não, bora. Então, eu não gravei pelo desktop. Todo mundo toma café. Então, eu preciso de... É informado. Assim, tem... É máquina, né? Então, quando a gente não... Não é véia, né? Porque é véia, não. Véia que sou eu. Quando a gente não liga... Parece que a placa, não sei. A placa mãe, alguma coisa assim. Tudo tem mãe, né? A gente pensa... Nós que temos mãe, não. Tudo tem mãe. Ela dá uma... Meio que esfriar. Mas vamos lá o que interessa. Eu acabei de receber uma recape. Ontem eu fiz um... Juntos ao vivo, muito abençoada. E oração com o irmão, membro aqui do canal, Evangelista Rogério. E convido a todos vocês que... Quando quiser, é só passar na minha comunidade ou... O YouTube Studio e deixar lá. Mas o certo é a comunidade, né? Marcando um dia, falar o que quer. A gente entra em contato. Entendeu? Pra gente fazer juntos ir ao vivo. Porque isso vem... Olha... Hoje eu estou aqui para elogiar. É só elogios. Vocês vão falar assim... Ah, louca. Tem dia que ela fala mal. Tem dia que ela fala bem. Não. Isso aqui é para isso. É para a gente falar. Não é falar mal. É para a gente falar as coisas que... É boa para o seu canal e que são ruins. Entendeu? Quando... Está ruim a gente fala. Quando está bom a gente fala. É igual hoje. Você aí. É. Você sabia que eu não posso descansar? Aham. Então não me manda descansar não. Tá bom? Eu sei que eu estou velha. Mas... Poxa. Quer me mandar descansar? Ah... Não. Eu gravo todo dia. Mas eu gravo uma vez por dia. Certo? Quando é live e que tem o destaque. Que aí entra duas vezes. Eu sei das normas, das regras. Que eu não fico o dia inteiro online, não. Eu tiro o meu descanso. Você vê que os outros canais não estão nem fazendo nada. Não estão nem entrando, né? Uhum. Estou com dó de sempre aqui. Talvez eu até gravo nele hoje. Só porque você falou. Para me dar uma descansada. Agora deixa eu te explicar o porquê que eu não posso descansar. O Bentivy está cantando. Ele canta todo dia de manhã quando eu estou gravando. Está ouvindo? Por quê? Eu trabalhando todo dia. Eu estou achando pouco. Imagina se eu descanso, criatura. Eu acordei agora. Eu estou descansada. Você achou que eu estava no ar até agora? Não. Eu acordei agora. Porque é o meu horário de acordar. Então. Isso faz parte. Eu tenho um... Eu cobro. Sabe por quê? Porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um negócio que a gente leva a sério. E esses vídeos que eu faço aqui é patrocinado, né? E o patrocínio que eu assinei aí... É para seis meses. Depois de seis meses, eles entram em contato de novo e renova. Um deles... Você vai lá, você vai ver... Que são quatro contratos que eu tenho aqui dentro da YouTube. Feito pela Google e a YouTube. Então, eu tenho que mostrar. Um é diretamente com a Google. É os produtos Google. Eu trabalho com isso aí. E eu preciso da ajuda de vocês. Sim. Eu peço mesmo. Divulguem mais o meu trabalho. Falem mais. Porque senão... Não é que eu não tenha público. Entendeu? Eu tenho público. Mas o meu público também... Eu não vivo de troca só. Todos sabem disso. Certo? Eu procuro canais. Eu procuro pessoas. A maior parte das minhas inscrições são daqui do bairro. Pessoas que não têm canais. Tá? Então, por que que minhas lives não têm moderações? Porque a maior parte das pessoas... Alguns têm canais. Outros não têm. E eu não faço com o intuito que você venha para fazer amizade. Eu venha... Com o intuito que você venha para conhecer o canal e deixar o like. Que tá muito complicado essa questão dos likes nas lives. E tá tendo mudança todos os dias, não é? Mas os likes continuam. Nunca deixou de desistir. Então, se você tá vendo esse vídeo aí agora... Aproveita e senta o dedo e chama o like dele. Isso aí. Se você tem canal, se você não tem, se você tá no ônibus, se você tá na rua, no mercado... Não importa. Você... Aconteceu. Você viu aí agora esse vídeo? Like. Entendeu? Você está me ajudando. E uma forma de você me ajudar também, é uma forma que eu possa também ajudar outros canais aqui dentro. Porque somos uma equipe enorme, a YouTube, que abrange vários canais. Eu estou falando em termos de Brasil, exterior, tudo. Certo? As minhas notificações... Ah, chegou! É... Não esqueci não, tá? Você me fez uma pergunta e eu... Fui em outra. Qual é o meu... Maior alvo de público? Eu botei Brasil, você botou o V lá em Rússia. Eu nem sabia. E olha na lista que sempre... Olha, eu vejo lá Rússia. Índia... É... Não, vários países. Sim. Mas eu estou em primeiro lugar lá. Eu sou brasileira, cara! Eu não sei falar russo não, eu falo inglês então. Thank you! Rússia! Eu não sei falar. É inglês, né? Vai ver que eu sei. É... É... Gondimora? É... Isso aí. Então, gente, vocês vão rir, vai falar assim, não é besta, não é palhaço. Não é não, mas é verdade sim. Eu estava aqui, eu sentei e falei bem assim, vou abrir, aí até ele esquentar um pouquinho, né, que está frio mesmo, até a gente está com frio. E... Chegou um recado. Eu falei, vou dar uma olhada, eles viram que eu liguei aqui, eles me enviaram logo a recado. Aqui tem gente acordado, amadugada, qualquer hora. Fiz um café, era 4,40. Aquele café gostoso que só... Nem a paraíra abriu ainda. Depois que abre, abre 6 horas da manhã. Lá para os campãozinho. Botar na geladeira, depois só ir botando na chapa, esquentando. Pão demais! Mas aí, gente, o que eu estou falando aqui é verdade. Tem muito do Brasil, tem. Mas... Aí depois eu fui dar lendo, respondendo tudo. Falei assim, ei, você não viu meu salário não, você não me manda descansar não, viu? É que meu salário tá... Não, mas a gente precisa descansar sim. Eu estou brincando aqui, mas a gente precisa sim. Nós não podemos ficar online direto. Não, não. A YouTube não gosta, não é bom. E... No meu caso aqui, eu vou fazer esse vídeo e vou deixar um de membro. É lógico, meus membros aqui tem... Prioridade. O vídeo de membro vai ficar aí para vocês. Daqui mesmo, terminei esse. Estarei deixando um de membro. Estarei deixando um de membro. Eu estou pensando aqui, seriamente. Uma playlist que eu tenho aqui... Mas eu vou falar com... Uma pessoa ali... Dependendo do que ela falar... É um robô, gente. Tá? Eu vou deixar o link... Não, já deixei em um vídeo anterior aí. Eu já deixei. Que... É uma ferramenta nova do YouTube. Que fala... Da Google. Que fala tudo com a gente. Entendeu? É... Se pode ou se não pode. É da Inteligência Artificial. Né? Um robô assim qualquer não. Que hoje em dia tá todo mundo acelerado. Oh! Robô não. É da Inteligência Artificial que a gente trabalha. Aí se... Falar comigo que pode. Eu vou fazer logo... Um monte. Vou... Vim aqui sentar aqui. Vou passar o dia fazendo uma... Descrição nova. Eu vou botar tudo de membro. Não é... Reacroveitando... Material. Mas eu vou botar aqueles vídeos de membro. Que fica aí no canal. Fica sendo acessado aí. Se... O Clube dos Canais, né? E... Eles aí aceitar. Eu vou fazer isso. E aconselho a cada um de vocês. Porque... Ontem mesmo eu tava numa live. De um amigo. Que ele falou. As lives ficam pra membros. Fica! A gente tá fazendo mais lives pra membros. Alguns canais ainda tá fazendo lives abertas. Então por isso que eu peço todos. Seja membros. Eu falei que ia mudar o seja membro. Não. Não mudei. Porque eu tô esperando. Isso aí é com o Clube de Canais. Na hora que ele resolver mexer. Eu não entendo direito. Aí ele vai lá. Mexe. E... Pronto. Certo? Agora. Eu peço. Seja membro. Fidelidade. Juntos somos mais fortes. Se você quiser ser outro. Tudo bem. Seja membro. Que quando eu coloco. Aqui os vídeos para membros. Aí pergunta. Quais membros? Eu coloco todos. Eu não faço exceção. Todos. Até o Clube de Canais. Vim me dar essa forcinha aí. Pra resolver essa parte burocrática. Mas. Como eu não sei. Dizer pra vocês. Se vai dar certo. Se não vai dar certo. Uma coisa eu vou adiantar. São vídeos antigos. Mas que são muitos acessados. E são muito bons. Certo? Então. Mas nem antigão assim não. Eu também sou antiga. Eu vou. Usar todos eles. Vai ser bom pra mim. Vai ser bom pra vocês. E pras novas playlists do. Membro. Eu preciso fazer uma playlist também. Juntos ao vivo. Eu não tenho uma playlist. Juntos ao vivo. Eu vou criar essa playlist. Hoje ainda. Juntos ao vivo. Pra me colocar todos os vídeos de Juntos ao vivo. Nessa playlist. Eu tenho feito aqui com os parceiros de canais. Juntos ao vivo. Aí. O dia que eu for fazer Juntos ao vivo. Eu vou colocar só playlist Juntos ao vivo. Entendeu? Galera. Gente. Hoje. O que eu tenho pra falar mesmo. É isso. Chegou nova recap. É. Não devemos ficar online o dia inteiro. Não. Não. Estou mandando um recado pra ninguém. Só estou falando. Devemos descansar mais. Eu descanso. Certo? Tenho vários amigos aqui. E amigas. Que descansam. É. Eu já diminui bastante o meu ritmo em live. Né. Youtube. Deve. Estou fazendo live segundas e quinta-feira. Se eu faço alguma assim. Durante a semana. Alguém me convida. É para um Juntos ao vivo. Lá no canal deles. Porque final de semana aqui não dá. Porque eu posso vir a ter. Restrições. Com barulho. Com músicas. E etc. E etc. Tá bom? Se você aí. É. Ainda não fez. Você está precisando. Você está aqui no Youtube. Há quanto tempo. Mas você está. Digamos assim. Parado. O seu canal. O seu canal. Está. Como se estivesse. Naquela mesmice. Desde quando você entrou. Você precisa. De fazer um Juntos ao vivo. Você precisa. Dividir. Com. Com outras pessoas. Não estou falando de mim. Com outros aqui dentro. Para. Passar. Um pouquinho. De conhecimento. E sabedoria. Que é. Com um. Com o outro. Que a gente aprende. Você está entendendo? Então. Vamos fazer isso. Procura lá. Aquela amiga sua. Que tem um canal. Aquele amigo. Vai lá. Chama. Vamos conversar. Vamos fazer um Juntos ao vivo. E vamos. Colocar. Tudo em dia. Ok. Gente. Ó. Hoje. Eu não vou demorar. Muito. Tá. Porque o YouTube. Quer que eu descanse. Eu não estou cansada. Mas ele está mandando eu descansar. Tá bom. Beijo grande. A cada um de vocês. Dezessete minutos. Também está na hora. Né. Porque vinte minutos. É. Dos nossos anúncios. E eu tenho que gravar. Membros. Depois. Que eu fechar a capa desse aqui. Tá bom. Tô aprendendo a piscar o olho. Não sei piscar o olho. Tchau. Tchau. Gente. Aproveita o vídeo. Pensa no que eu falei. Sério. Muito bom mesmo. Tá bom. Fui.